O presidente, retira o PL 2805 de 2020. Questão de ordem, deputado Max, em seguida a IML. Senhor presidente, eu queria requerir a vossa excelência a inversão de pauta para a PEC 47. Se tratar um projeto de emenda constitucional e o coro altíssimo, se vossa excelência colocar diante do plenário e poder autorizar a inversão de pauta, trata-se de uma luta de classe de muitos anos, um reconhecimento do trabalho dessa classe que funciona prestando serviço. E tem hoje já a proteção constitucional, trata-se da polícia penal. Gostaria de requerir a vossa excelência a inversão de pauta da PEC 47. Eu...